Para quem não me conhece, meu nome é Tayane, sou voluntária aqui do Águas de Aruanda, Aracaju, Sergipe, Brasil, e hoje a gente vai falar sobre um dos inúmeros textos de pai Damião, que é um dos dirigentes espirituais aqui da casa, que ele fala sobre acreditar no propósito de vida, de fato do propósito, a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, aquilo que se busca atingir, aquilo que se tem a intenção de realizar. Então quando a gente tem isso, uma meta, a gente segue aquele caminho para encontrar, para traçar aquele propósito. Também o contrário, se a gente não tem essa meta, por isso que eu coloquei aqui, Alice no País das Maravilhas, que é uma passagem onde Alice conversa com um gato e pergunta qual o caminho que ela deve seguir, e aí ele pergunta para onde você quer ir? Ela não sabe para onde quer ir, então quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, quando a gente não tem um propósito, uma meta, qualquer lugar vai servir. E aí um pouco dessa imagem vem mostrar isso. Então a gente tem vários caminhos, mas se a gente não traçar essa meta, se a gente não tiver um propósito, a gente acaba se perdendo nessa jornada. E aí nesse processo de a gente começar a sair da caixinha, começam a vir alguns questionamentos, algumas reflexões que a gente pode perguntar. Então por que estou aqui? Será que é somente para estar na matrix de acordar, trabalhar, levar um filho no colégio, enfim, dormir no outro dia, voltar, a mesma rotina, ou tem algo a mais? Então em determinado momento da vida a gente pode começar a se questionar sobre isso. E aí vem várias outras perguntas, como minha vida tem alguma importância ou um mero acaso? Um ressentimento eu ouvia, não, só estou esperando o tempo de morrer aqui, estou ao acaso. Antes eu não acreditava no acaso e agora só estou esperando morrer. Então, de fato é só isso, só esperar o tempo final. Qual é a importância de a gente estar passando aqui, tudo isso vivenciando, se a gente não tiver uma razão, esse propósito. E qual que é a minha missão? Qual que é então esse meu propósito? E aí de fato agora a gente começa a entrar na reflexão do texto de Pai Damião. E eu separei para cada trechozinho do texto dele um título, que foi o que para mim soou ali como o mais importante. O que é que cada trecho ali trouxe como uma titularidade maior? E aqui eu coloquei qual que é esse sentido da vida então. E aí em uma das mensagens ele diz que não estamos aqui somente a passeio. Estão aqui para exercitarem não só a matéria, mas exercitarem os seus propósitos espirituais. Que é justamente isso, não somente a gente está acordando, trabalhando, fazer uma faculdade, enfim, ter os almejos que a gente tem enquanto matéria, mas a gente busca algo a mais. O que é que a gente pode fazer em prol da gente, em nossa caminhada material e espiritual, e em prol também da humanidade? Qual que é esse sentido? Busquem o eu verdadeiro que habita dentro de cada um. Enxerguem quem vocês realmente são, para que vieram. Então a partir do momento que a gente abre essa janela da nossa vida, da nossa existência, para a gente adentrar um pouquinho, fazer esse mergulho interior, e começar a perceber quem de fato nós somos, para que que viemos, o que é que a gente pode fazer para modificar o campo de uma forma mais universal. E aí eu encontrei uma mensagem no livro de Eva Perracos, Caminho da Autotransformação, que fala um pouco sobre esse encontro, essa busca do eu interior. Que esse caminho, não é um caminho fácil, mas a dificuldade não é incontornável, nem insuportável. Quando você assume o compromisso de ser verdadeiro com o eu, a dificuldade se dissipa. E o que inicialmente parecia uma dificuldade, agora passa a tornar-se um desafio. Uma jornada excitante, um processo que torna a vida tão intensamente real e plena, tão segura e planificadora, que você não desejará renunciar a ela por nada neste mundo. Então em nenhum momento, o pai Damião vai falar, mas ao final do texto, não está dizendo que a vida é fácil. Mas a partir do momento que a gente entra nessa caminhada, de fato, no nosso propósito, então as coisas começam a fluir muito mais. Não deixando de existir as dificuldades, os degraus que a gente tem que subir, mas consequentemente a gente ganha mais força, consequentemente a gente ganha mais coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar, porque a gente está seguindo o próprio fluxo da vida, o nosso próprio fluxo ali. Então comecei a perceber que, na verdade, todos os textos estão interligados. Então são esse texto de 2016, do Propósito de Vida, esse amor incondicional eu não lembro. Tem um outro que ele falou recentemente e está tudo interligado, tudo falando a mesma coisa. Eu disse, me deu há quanto tempo o pai Damião e tantos outros mestres, enfim, vêm falando as mesmas coisas, mas respeitando justamente o processo de cada um, a etapa, o degrau que cada um está para entender aquela mensagem. E aqui ele traz, não existe nada pior do que a pessoa viver na ilusão, numa verdade real da vida, esquecendo-se do verdadeiro caminho, dos verdadeiros propósitos a serem seguidos. E aí muita gente ainda está na robotização, de viver só nessa vida de ciclos, de ficar no mesmo ciclo e não enxergar verdadeiramente o seu propósito. É uma coisa que eu gosto muito de perguntar às pessoas, o que você se imagina fazendo se não existisse nada do dinheiro? Se não existisse ali, eu tenho que trabalhar para algo, o que você continuaria fazendo? Que aí pode ser um caminho para ela encontrar algo que faz ela feliz ali, que pode ser também um caminho do propósito dela. E aí outra parte que eu trouxe como título, respeitar cada passo, cada degrau, ele fala que estejam de bem com todas as suas limitações, o braço alcança até onde pode agora alcançar, não adianta atropê-los. E aí muitas das vezes nessa busca espiritual, a gente quer sempre chegar lá na frente, vamos lá na frente, porque agora eu estou aberto, estou preparado para tudo. Mas é um pouco o que eu falei sobre as mensagens que estão aí há milênios e a gente tem o nosso próprio tempo de entender, interpretar, para que assim a gente consiga subir o próximo degrau de uma maneira mais firme. Porque também não adianta a gente querer subir, 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 ver um vinho vendaval e a gente acabar descendo ladeira abaixo. Então a gente tem que ter essa firmeza também. E à medida que a gente vai se abrindo mais, abrindo mais essa consciência através dos estudos, das nossas próprias canalizações, das nossas próprias reflexões, e aí a gente vai abrindo mão de coisas que a gente fazia dela grandiosa. Então aos apegos, aos melindres, lamentações, preconceitos, então tudo isso vai ficando pequeno, porque aí a gente passa a perceber que não está dentro do nosso propósito isso. À medida que a gente vai seguindo nele, isso aí vai ficando cada vez mais de lado. E aqui nessa imagem traz, suba o primeiro degrau com fé, que eu achei muito legal, isso não adianta também subir de qualquer jeito, não. Mesmo a gente não vendo ali o final da escadaria, da nossa própria escadaria, a gente tem que ter um propósito, um porquê. E a partir do momento que a gente tem essa fé, essa coragem de seguir adiante, mesmo não vendo lá na frente, mas a gente tem a intenção de fazer algo, de seguir esse nosso caminho. E aí ele traz outro questionamento sobre o viver o agora e a ansiedade, que a gente tem esse maior hábito de viver ou muito lá na frente, no futuro, ou muito no passado. Então é até mesmo na atualidade uma das grandes questões, né? Ou a ansiedade ou a depressão, que é a vida muito no futuro ou no passado. E a gente se esquece de viver o presente, que é a única certeza que a gente tem. A única certeza que a gente tem aqui é agora, para todo mundo aqui assistindo a palestra. Mas daqui a pouco ninguém sabe o que pode acontecer. E aí eu trouxe também um outro parágrafozinho de um livro que eu gosto muito, que é a Identidade da Alma, que ele fala Muitas vezes acreditamos que o bem-estar e o contentamento estão em algum lugar do futuro. Quantas vezes nos flagramos pensando que seremos felizes quando tivermos algo, quando nos aposentarmos ou quando finalmente largarmos o emprego que tanto nos incomoda? Então quantas vezes a gente espera para fazer algo depois? Não, agora eu estou atolado de coisa, então daqui a pouco eu faço algo. E se não existir? Daqui a pouco. E aí pode vir novamente as lamentações, porque a gente não está seguindo esse fluxo. E diante disso, Pai Damião traz que a busca incessante pelo que vai acontecer no futuro vai sendo aniquilada à medida que a gente vai entrando nesse propósito. O que importa é o que está sendo vivido agora. Se sua vida fosse ceifada agora, por que pensar sempre no depois? E se o depois não acontecer? Isso eu achei extremamente forte. E se depois não acontecer? E se nossa vida acabasse agora? E aí? O que a gente levaria de positivo? A gente está dentro do propósito e está ok ou não? Ai, deixei tanta coisa para fazer, deixei tanta coisa para depois. E se o depois até acontecer? Mas em outra dimensão. E o agora ficou para depois. Viver o seu quadrado. E aí, viver o seu quadrado não é viver no quadrado. Viver o seu quadrado é viver a sua própria vida, a sua própria jornada, não esperando recompensas ou o olhar do outro. Não, a partir do momento que a gente vive ali, dentro desse propósito, fazendo o que a gente tem que fazer de melhor, sempre o melhor e não o mal, como ele fala até mesmo em alguns textos, a gente consegue ter mais força e fluidez. Então, não crie expectativas para não serem frustrados. Façam a sua parte somente. Façam a sua parte somente. Fazendo a sua parte, o seu melhor, não há frustração, não há decepção, não há melindre. Somente a força. Então, a gente vai crescendo espiritualmente cada vez mais, à medida que a gente vai entrando nesse eixo, vivendo esse nosso quadrado, que vai juntar com um quadrado do outro, com um quadrado do outro, e a gente potencializa essa ação de força para que juntos possamos conseguir, cada um dentro do seu propósito, realizar o propósito maior, universal. Então, qual que é o seu diferencial? Será que a gente está exercitando o diferencial na nossa vida ou a gente está sendo só mais um? Será que está sendo só um caminhão de orientais? Está todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, no meu trabalho, ah não, fulano está assim, eu também estou fazendo assim. Então, qual que é o seu diferencial? E aí ele traz que exercitem o diferencial em que todos estão inseridos, nos trabalhos, nas famílias. Sejam faróis, sejam guias para tantas almas ainda robotizadas e perdidas, mas isso sem proselitismo. Somente com a sua postura modificada, com sua postura leve, tranquila, fortalecida, equânime. Então, muitas das vezes não é somente a nossa palavra que vai fazer o outro mudar. Aliás, só a palavra não muda ninguém. São os nossos atos, as nossas atitudes. Então, se a gente continuar tendo atos e atitudes de outrora, então nada vai fazer em diferenciar o outro, por mais que a gente queira. Ah, eu estou tão bem e fulano está assim. Será que a gente realmente está bem assim e que é o outro que está enfermo, como ele fala várias vezes também? Ou é a gente que não está ali vibrando como que a gente quer passar para o outro? Então, é o nosso exemplo que vai fazer com que isso reverbere para o outro, seja na família, seja no trabalho. E as pessoas vão começar a perceber, a questionar, poxa, fulano está diferente. O que foi que ele fez? Não, ele começou a ir para esse lugar. Ele começou a estudar não sei o quê. E a partir disso, vai despertando o interesse no outro também. Somente com isso poderá inebriar mentes e auxiliar muitas, muitas memórias ativadas. Ativem todas, desde que a primeira memória que é a sua esteja devidamente ativada. Que é justamente esse processo. Não adianta ali querer que o outro evolua se você está ainda no primeiro degrau. Você pede para o outro, vamos, caminhe. Sendo que você também está ali começando a engatear um processo conjunto e contínuo com todos. Caminhe com passos firmes. Nunca dê um passo à frente se ainda duvida dos propósitos e dos direcionamentos espirituais. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque às vezes nesse processo mesmo de crescimento espiritual, alguma coisa que é falada, não, vamos sim. E aqui a gente fala muito sobre a fé racionalizada. Então, internalizar se aquilo é verdade para você. Porque não necessariamente o que eu falo aqui é uma verdade absoluta. Cada um pode interpretar de uma maneira e criar suas próprias verdades. E a partir do momento que isso que é direcionado, que é falado, casar com o que internamente para você também é satisfatório, aí sim a gente dá um próximo passo de maneira conjunta. Mas quando isso não é sedimentado, então a gente dá um passo em falso. E não necessariamente a gente está com passos firmes ali naquele próprio degrau. Somente siga aquilo que verdadeiramente acredita. Use sua racionalidade, mas cuidado para que a sua racionalidade não seja justificativa para que permaneça na mesmice. Às vezes as pessoas buscam justificativas para permanecerem prostadas, para permanecerem em seus estados letárgicos. Então, há a diferença entre você usar a sua racionalidade e encontrar a sua verdade para seguir adiante ou não. Ser apenas ali um mecanismo do ego para ficar de forma estacionada na vida. E deixar novamente a vida levar, passar. Em uma certa ocasião, alguém me perguntou, para onde é que está? Como é que você está? Estou indo. Aí perguntou, está indo para onde? Está indo para o mar? Está indo para o mar? Vamos para o mar comigo? Eu disse, não. Então, mais uma vez essa questão. Para onde é que a gente quer ir? Qual é o nosso propósito? Qual é o próximo passo que a gente quer dar com firmeza? E aí o importante não é dar o passo grande. A gente pode dar passos pequenos, mas diz que estejam firmes, convictos do que realmente você quer seguir adiante. E ele fala, não adianta dizer que está evoluindo tendo atitudes e comportamentos do passado. Tendo atitudes e comportamentos de ontem. Se realmente crescer, se realmente evoluir, se realmente é digno dos propósitos passados, repassados, trepassados, exerçam verdadeiramente. Vigiem-se. Então, é um processo constante de vigiar a nossa mente, que tenta nos burlar sempre. Então, se a gente quer seguir essa caminhada, essa jornada espiritual, esse nosso processo evolutivo, interior, em comum com todos, a gente tem que estar em constante vigilância. Porque aí qualquer coisa pode fazer a gente cair e voltar às situações lá do passado e onde é que fica a nossa ética e a nossa moral. Como fica o sistema ético, moral e representativo para o externo, já que as impressões visuais são as que compreendem o campo real do ser humano em alguns momentos variados. Ciclos da vida se iniciam e fecham. O grande equívoco de muitos é viver nos mesmos ciclos eternamente. Mas a rota precisa girar. É esse o processo evolutivo dentro de uma caminhada espiritual e material. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é só caminhar. Como é que a gente está passando ali a nossa visão para o outro. O que a gente vivencia no lado espiritual e como é que depois que a gente sai daqui, por exemplo, a gente vai ter como exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado e sempre na vigília. E outra fala dele. Esse é um texto que está... Todos esses textos estão no site do Águas de Aruanda. Que a gente sempre pode estar vendo essas mensagens. E o outro texto é seu DNA existencial está registrado na consciência. Um dia jamais será igual ao outro. Uma hora jamais será igual à outra. Um minuto jamais será igual. Portanto, cuidado com as rotinas confortáveis que às vezes são costuradas em vocês. Às vezes a gente se acostuma com a rotina. Que nem sempre ela é dolorida. Às vezes até dói. Mas a gente se acostuma com aquela dor. E a gente tem medo de dar o próximo passo e não sentir a dor. Então, a partir do momento que a gente começa a refletir. Qual é o meu medo de dar esse próximo passo? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou perder se eu der esse próximo passo? Se eu sair desse ciclo que eu já venho há muito tempo, né? As últimas mensagens de Pai Damião, ele traz isso. Que nunca ninguém falou que a vida seria fácil. Mas o difícil é tornado por cada ser humano. Que não sabe utilizar de todas as armas entregues gratuitamente a todos. Para a reformulação mental da reestruturação da proteção espiritual. Então, todos os dias, até mesmo como o vídeo colocou, o universo traz inúmeras possibilidades para nos auxiliar nesse processo. Muitas das vezes a gente deixa de escutar, deixa de visualizar ali. Mas está tudo nas nossas mãos. Todas as armas em prol dessa nossa ajuda para o nosso crescimento e o crescimento conjunto. Paz, tranquilidade, perseverança, paciência, esperança que os dias, que a realidade lá fora, pode ser tranquilamente suportada e melhor vivida diante do respeito. Diante do respeito devidamente para consigo. Essa última frase dele, né? Diante do respeito devidamente para consigo. Eu achei muito importante, porque a partir do momento que a gente vai burlando essa nossa própria caminhada, né? Nossa própria jornada espiritual, do nosso propósito, a gente vai tirando o nosso próprio respeito. Então, a gente vai tirando partes nossas de não seguir aquilo que a gente um dia ali se propôs a colocar como um propósito. Em prol da nossa caminhada e da caminhada planetária também. Então, da gente refletir um pouquinho disso. Como é que está o respeito também, primeiramente, para comigo, não somente para com o outro. Como é que eu estou respeitando a minha existência, esse meu processo de crescimento aqui. Esse foi o texto, né? No propósito de vida de Pai Damião. Obrigada.